Inga Ewea 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 Tua querer paladar Tua pedida atrás Tua querer paladar Tua pedida atrás Ah E Ah Tá atrás Ah E Ah Essa cena de ginga Gostaria prender bastante Ah Do jeito que gingas Tais a ficar irritante Ginga tipo não caga Eh Caga Ewea Taca Eh Ok Eh Ginga tipo não caga Uh Taca Ewea